Você já pensou em trocar cidade pelo campo? Em Peabiru, no norte do estado, um casal deixou de lado a agitação do turismo para viver na tranquilidade de um sítio. E o melhor, sem deixar de ganhar dinheiro, eles investiram na produção de champignon. E pelo jeito, em pouco tempo, já aprovaram as mudanças. À primeira vista, um cenário comum à zona rural. Vacas de leite e uma pequena criação de galinhas. Mas o que diferencia esta propriedade de 2,5 hectares em Peabiru está nestas duas casas. Uma é a residência do Márcio, da Yasmini e do Pequeno Davi, com pouco mais de um mês de vida. Para eles, tudo é novo. Do primeiro filho, a vida no campo. Uma mudança radical para quem há pouco mais de um ano trabalhava com o turismo. A gente não imaginava, na verdade, quando surgiu a oportunidade, resolvemos arriscar, né? Ter mais tempo para nós, para o nosso filho, para a nossa família. E juntar, útil e agradável, trabalhando, tendo o nosso empreendimento e tendo o nosso tempo de lazer também. A gente sempre estava buscando uma alternativa. Foi aí que a minha mãe encontrou o cogumelo, né? O champignon. E aí nós fomos, fizemos os cursos, né? Também fez um curso. Sim, nós dois, fizemos tudo e aí foi que a gente foi, gostou e resolveu que era isso que a gente ia fazer mesmo. A outra casa foi transformada em uma estufa, onde eles produzem champignon. Márcio investiu aproximadamente 80 mil reais, apostando no negócio, que em pouco tempo já dá bons resultados. Todos os dias ele passa grande parte do tempo na estufa. Nós chegamos bem na época da colheita deste fungo, que exige cuidados especiais. Pouca luminosidade. O espaço é apertado, mas a produção é boa. Aqui são 250 sacos como este. E para que essa produtividade seja boa, é preciso ter um ambiente com temperatura de 17 graus e a umidade do ar entre 85% e 95%. Com o meu sistema de climatização aqui, na verdade, com o ar-condicionado e tal, eu posso produzir o ano todo. Eu pretendo pelo menos cinco colheitas por ano. Cinco por ano? Cinco por ano. Porque ele, ele, essa produção aqui é de dois meses. Retirando essa, já tenho a outra próxima. Vem de fora quase todo o composto utilizado nos sacos para produzir os cogumelos. E este material deve ser trocado a cada dois meses. Para não perder o investimento, o produtor reutiliza o que sobra como adubo no sítio. Então, esse composto todo, aqui dentro tem ureia, tem calcário, tem farelo de soja, tem casca de ovos. Então, isso daqui é um adubo muito rico para a minha horta. Eu levo para a horta, onde eu vou produzir a nossa verdura que vamos consumir em casa. Posso vender também, posso tratar dos meus bichos o que sobra. A partir do cogumelo sai a horta, da horta vai para as galinhas e a galinha sai, acaba vendendo o ovo, vendendo a própria galinha mesmo. Tudo o que Márcio produz já tem destino certo. 70% é vendido em conserva e o produto abastece restaurantes de Maringá e de Campo Mourão. Mas o objetivo da família é aumentar a venda in natura e colocar Pia Biru no mapa dos grandes produtores de champignon. Pia Biru vai ser conhecido como a festa do carneiro alvinho e do cogumelo, do champignon. E nós estamos torcendo para ver isto também, Márcio.